Vamos começar? Primeiro eu vou dar uma boa chacoalhada aqui para misturar bem as leveduras. Quando fica um tempo parado, as leveduras têm a tendência de ficar aqui embaixo. E como eu quero justamente essas leveduras para que trabalhem e fermentem a massa, é importante misturar bem. Dá para escutar que está saindo o CO2. Com o sinal, abrindo aqui sai um cheiro bem assim de frutas. Eu gosto bastante. Eu vou fazer o dobro da quantidade da receita que acompanha aqui. Então 250 gramas de água fermentada. É um pouco ruim dosar com essa garrafa, mas por isso eu gosto também de colocar primeiro o líquido, porque você pode simplesmente pegar e tirar. Se agora já tivesse a farinha, ficaria difícil fazer isso. Vai a mesma quantidade de farinha de trigo, também dos 150 graus. É tipo um poolish feito com água fermentada. Falta só misturar. Como é uma hidratação mais alta, é bem tranquilo. E eu vou colocar aqui na estufa em 26 graus e deixo por mais ou menos 12 horas fermentada. A primassa ficou 12 horas em 26 graus. Ela está bem fermentada, borbulhando. É importante que seja assim para ter força suficiente para fazer a nossa massa principal crescer. Tchau.